Sob forma de pombas e a voz do Pai se fez ouvir, Este é meu Filho muito amado, Nele está todo o meu amor. Mateus 3, 16 e 17 Senhoras e senhores, bom dia! Que a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Que a alegria de Deus seja a força de todos vocês. Meu muito obrigado pela sua audiência. Que a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo permaneça no lar e no coração de todos vocês. Gratidão por estar conosco. Digite aí Rádio Grande FM 92.1 Entre pelo Facebook e também pelo Youtube. Meu muito obrigado por você estar aqui. Obrigado Mauro, obrigado Serginho, obrigado Mauro Brandão. Eu leio para nós, profeta Isaías 42, 1 a 4, depois os 6 e 7. Assim falou o Senhor, eis o meu servo, eu o recebo, eis o meu eleito, nele se compraz, minha alma, pus meu espírito sobre ele, ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama, nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega. Mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá, nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como centro de aliança do povo. Luz das nações, para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Palavra do Senhor. É o profeta Isaías, queridos irmãos. Já falei dele em algum dos programas anteriores, no tempo em que ele viveu, 740 anos. Sempre eu abordo ele porque é para alicerçar mais, fortalecer mais a nossa confiança no que diz a Bíblia Sagrada, a respeito da nossa vida e vida eterna. Queridos irmãos, hoje ele aqui traz justamente a figura do servo de Javé. Aquele que apanhou, mas não se deixou se levar por tudo isto. Aquele que não gritava, não fazia protesto, mas anunciava o amor. Ele viveu o amor, transmitiu o amor, experimentou o amar e assim foi morto porque nos ama demais. E este amor vai nos contaminando também. Como ele diz, livrou-me do cárcere, livrou-me da prisão. É verdade. Mudou o meu comportamento. Eu, Diácono Nilsson, ele me direcionou a um caminho de justiça, a um caminho de paz. Me concedeu a alegria, diz que eu sou hoje. Ter o respeito de onde eu passar alguém, não me julgue como um qualquer, mas uma pessoa, filho de Deus. Não sou mais do que ninguém, mas Cristo me livrou, sim, das prisões, do pecado, dos cárceres, das injustiças. Ele quer fazer isso e ele faz com todos, todos aqueles que chegam e se aproximam com o coração aberto. Senhor, eu quero seguir-te mais de perto. Ele estende a mão na hora a qualquer pessoa. Pode ser o mais assassino possível. Ele sempre nos abrigará. Queridos irmãos, voltemos nosso olhar ao céu, gritando sempre com alegria, louvado seja o meu Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus por nos dar esse presente, essa preciosidade. Que ele nos abençoe, nos fortaleça e nos dê a paz e nos dê saúde. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Meu muito obrigado e até o próximo. Bom dia. Bom dia.